Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, louvamos a Deus por mais essa oportunidade, estamos aqui reunidos nesta noite, para juntos louvarmos, engrandecermos, exaltarmos o nome santo do nosso Deus que tem olhado por nós, mesmo diante de todas as dificuldades, as nossas limitações, as nossas fraquezas, Ele tem dispensado a nós uma atenção toda especial e hoje nós estamos aqui com esse intuito de louvar, engrandecer e exaltar o nome santo dEle, um dia bastante chuvoso, aliás, uma semana bastante chuvosa, em decorrência dessas chuvas, como a nossa irmã disse aqui, muitas pessoas perderam tudo o que tinha, enchentes, não é, algumas pessoas vieram inclusive a falecer em razão dessas circunstâncias, mas nós sabemos que Deus sabe todas as coisas, muitas vezes nós não conseguimos compreender, não é, porque essas coisas acontecem, mas Deus sabe, e nós acreditamos de que Ele está acima de todas as coisas, Ele tem controle de todas as coisas, mesmo diante das adversidades naturais, de todas as coisas que porventura possam perturbar o nosso entendimento, nós temos a firme convicção de que Deus sabe todas as coisas, e é isso que tem que nos motivar, não é, isso que tem que nos animar a continuar a nossa caminhada, independentemente das adversidades que a vida possa colocar diante da nossa frente, não é, nós temos que estar prontos para acreditar que o Senhor tem o melhor para nós, acima de qualquer coisa, Ele tem o melhor para nós, mesmo que as vezes, nós não compreendamos o momento em que estamos vivendo, que é uma coisa bastante difícil, não é, mais difícil pela nossa limitação, não pelo poder de Deus, porque Ele sim está no controle de todas as coisas, não é, então nós temos que orar, não é, pelas pessoas que estão perdendo os bens, por essas pessoas que tiveram percas inclusive familiares, para que Deus conforte, dê força para que essas famílias possam se reestruturar, se erguer, não é, e muitos desses nossos irmãos, não é, tementes ao Senhor, também estão passando por essas dificuldades, não são só ímpios que estão sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo, cabe a nós interceder, não é, para que o Senhor entre com providência, com forte, faça essas coisas acontecerem, para que acima de tudo, o nome dEle possa ser glorificado, amém, irmãos, nós estamos chegando no final de ano, e essa é uma época, em que as pessoas costumam fazer um balanço do que tem passado durante o ano, não é, do que aconteceu de bom, de ruim, não é, e começa a traçar planos para o ano que se segue, isso é comum as pessoas fazerem, não é, daquela meditação, o que aconteceu comigo durante esse ano, não é, o que foi bom, o que foi ruim, o que poderia ser melhor, o que eu fiz de errado, o que nós erramos, e erramos muito, não é, o Senhor é que tem misericórdia de nós, mas nós erramos muito, cotidianamente, no nosso dia a dia, nós estamos cometendo erros, e nesses momentos finais, não é, no apagar das luzes do ano de 2013, muitas vezes, nós começamos a refletir, não é, o que pode ser melhor, não é, para que o ano de 2014, as coisas sejam melhores nas nossas vidas, isto é comum, não é, não só para nós que somos filhos de Deus, mas para os ímpios de modo geral, as pessoas têm essa preocupação, mas é importante, nós sabemos que em todas e todas as coisas, o Senhor sempre esteve conosco, oh glória, isso é preciso ficar firme, não é, em todas as coisas, alguns com anos assim, de vitórias visíveis, não é, então tem ao final do ano, motivos para sorrir e sorrir muito, testificar de quantas e quantas coisas o Senhor tem feito na vida, outros passaram por problemas difíceis, não é, complicados, estão às vezes até superando problemas, isso é comum, nossa vida oscila muito, não é, em termos de, nesses momentos terrestres, mas em todas e todas as coisas, Deus está conosco, eu posso louvar ao Senhor por esse ano de 2013, graças a Deus, não é, eu pude viver muitas bênçãos, nasceu meu filho Gabriel, com saúde, um menino lindo, não é, eu já sou casado há 12 anos, inclusive hoje completo 12 anos de casado, não é, louvo ao Senhor pela esposa que Ele me deu, é uma mulher abençoada, que tem estado comigo todos esses anos, 12 anos, 13, 3 anos e 6 meses de namoro, não é, mais de 15 anos junto, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é, eu tenho sido extremamente paciente comigo, não é, feito de tudo, então, ela não pôde estar aqui hoje, não é, em razão de um neném de ser muito novo, não é, mas já já ele estará aqui para ser apresentado na casa do Senhor, então, eu louvo ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos conduzido, e nós temos andado um pouco nesses 12 anos, e por onde nós estivemos, o Senhor se fez presente nas nossas vidas, louvo ao Senhor e que Ele continue nos abençoando, não é, para que nós venhamos até mais 12, mais 24, e até que o Senhor venha nos recolher lá na nossa velhice, ou no arrebatamento, quem sabe, não é, para a honra e glória do Senhor Jesus, então, eu agradeço muito a Deus por tudo o que Ele tem feito, e eu creio que os irmãos também têm muito a agradecer, não é, às vezes pequenas coisas que o Senhor tem acrescentado, e que tem contribuído para o nosso crescimento espiritual, oh, aleluia, e eu queria meditar com os irmãos, hoje, nós estávamos lendo a palavra do Senhor, e uma palavra marcou forte no meu coração, que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, e versículo 14 também, que diz assim, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis, me parece, né, uma palavra bastante oportuna, não é, como o texto da palavra do Senhor, de um modo geral, não é, o que significa isso, o Senhor peleja por nós, olha, a peleja, ela vem da luta, da dificuldade, e a Bíblia nos deixa muito claro, não só aqui em um livro de Êxodo, mas em outras passagens, que o Senhor está à nossa frente, a pelejar por nós, e se Ele está à nossa frente, a pelejar por nós, Ele vai derrubando os nossos inimigos, Ele vai pondo por terra os embaraços, não é, e o nosso papel, é o que? contemplar, viver a fase, mas em silêncio, louvando, engrandecendo o nome santo do Senhor, no momento da luta e da dificuldade, não é para murmurar, não é para reclamar, é saber que o Senhor está à nossa frente, pelejando por nós, isso Ele que faz, e o nosso papel é o que? Caminhar, avançar em frente, louvando, engrandecendo, às vezes sendo difamado, caluniado, sofrendo atentas, não é, afrontas do inimigo, mas mesmo assim, estando ciente, do que o anjo do Senhor vai à nossa frente, e por pior que pareça estar a situação, ele vai resolver o problema, pode demorar um pouco, não é, pode ser, que não seja imediatamente, porque o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, e esta passagem, ela se encontra-se num contexto bastante interessante, que fala o que? Da saída do povo de Israel, ali do Egito, após um longo período de escravidão, ou seja, muita tribulação, muita perseguição, muita confusão, e eles estão saindo, e vem essa mensagem do Senhor, o Senhor pelejará por vós, a Bíblia fala aqui, que eles acabando de sair do Egito, não é, estavam na sua caminhada, tinha à sua frente um deserto, ou seja, um caminho árduo e difícil, nada fácil, nada complicado, ou aliás, não é, muito complicado, muito complicado, por sinal, e eles começam então a passar a viver o que? As primeiras dificuldades, recém saído do Egito, quando olham atrás, quem vem ali? Olha lá, faraó com seu exército, a preocupação, que é natural do ser humano, já bate as portas, acabamos de sair do Egito, eles vêm agora, ao nosso encontro, mas, Deus deixava muito claro aqui, que ele pelejaria, para aquele povo, para honrar a promessa que ele havia feito, e ele manda um recado, muito direto, e vós calareis, passai pela dificuldade, e saber que o Senhor Deus está contigo, em todos os momentos, ou aleluia, e vinha um exército atrás, a Bíblia aqui nos mostra, alguns acontecimentos, sobrenaturais, algo fantástico, não é, que é para acender a fé de qualquer um, a Bíblia diz que aquele povo caminhando pelo deserto, ia uma nuvem, uma coluna, uma nuvem durante o dia, e uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, durante a noite, agora, olha que coisa interessante, como que os fatos, as situações, direcionadas por Deus, podem ser bênçãos na vida de um, e maldição na vida de outro, a Bíblia fala aqui, nesta passagem, que o povo, marchava, atrás, vinha o exército de faraó, o que que acontece, aquela nuvem que vinha guiando o povo, ela passa para trás do povo, e ela ilumina o caminho do povo de Israel, e escurece o caminho do exército do Egito, olha, a mesma nuvem, ela ilumina o caminho à frente do povo de Deus, e dificulta a vida dos inimigos, dos seus perseguidores, então, meu irmão, daí nós podemos tirar uma lição extremamente interessante, para as nossas vidas, um fato qualquer, embora possa parecer ruim para as outras pessoas, para o servo de Deus, ele vai ter uma finalidade, que vai acabar contribuindo para o seu crescimento, ou, aleluia, mesmo que espiritual, às vezes um fato, traz uma dor emocional, uma dor financeira, mas o Senhor vai trabalhando, 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 e neste processo, você vai crescendo na presença do Senhor, ou, aleluia, e a Bíblia nos relata aqui, que mesmo com, esses milagres acontecendo, não é? E eles não tinham dúvida nenhuma, de que era o Senhor, entrando com providência, e pelejando por eles, vez ou outra, o povo se esquecia, daquilo que o Senhor estava fazendo, e voltava a murmurar, meus irmãos, abrir o mar, e passar por água seca, é uma coisa tão extraordinária, que eu fico tentando, imagina, desde criança, é uma cena que vem muito à minha cabeça, não é? lembrando das aulas de escola dominical, o professor contando aquilo, eu ficava imaginando o povo passando com paredes de vidro, parece algo assustador, mas para quem acredita no Senhor, sabe que isso não é história, não é uma ilustração, não, é poder de Deus, para mostrar que quando Ele quer fazer, Ele faz, e ultrapassa qualquer barreira, oh, aleluia, era para o povo ficar gritando, 40 anos, louvando, não é? ei, mas durou pouco, é só dar sede, que já a murmuração voltava, o Senhor dava água no deserto, providenciava água boa, não é? a água era amarga, por milagre do Senhor, a água ficava boa, água doce, para o povo beber, não tinha comida, o Senhor mandava comida, da onde? do céu, oh, aleluia, maná caindo do céu, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, e o povo reclamou, não quero só maná não, eu quero variar o cardápio, então vamos variar, mandou codornizes para esse povo comer, e mesmo assim, meus irmãos, o povo murmurava constantemente, então nós temos que tomar cuidado, porque esse povo não é diferente de nós, não é? muitas vezes, o Senhor tem nos abençoado, não é? muito, 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 diante da primeira dificuldade, nós nos esquecemos das bênçãos, e voltamos a murmurar, oh misericórdia, olha, o Senhor é misericordioso, Ele perdoa isso, porque Ele reconhece a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, mas nós temos que estar ciente, de que, o Senhor, nos comprou por ato preço, nós somos muito preciosos, oh, aleluia, e Ele dá muito valor a tua vida, meu irmão, oh, glória, aqui no capítulo 14, quando fala da saída do povo do Egito, deixa muito claro, de que, o Senhor não os conduziu, pelo caminho mais próximo, não é? lembra lá dos tempos do colegial, o caminho mais próximo, entre dois pontos, é uma linha reta, mas o Senhor os fez o que? dar uma volta imensa, e um caminho, que poderia ser feito rapidamente, demorou 40 anos, isso nos leva, a pensar, o porquê que isso aconteceu, porque, se tinha como chegar rapidamente no destino, na terra prometida, eles tiveram que passar por esse longo, árduo, difícil processo, se nós verificarmos os personagens bíblicos, muitas das histórias aqui narradas, homens que se tornaram baluartes, heróis bíblicos, não é? e que influenciaram toda uma geração, pelo exemplo de fé que deram, passaram por circunstâncias, muito difíceis e muito complicadas, veja o exemplo de Davi, não é? ungido rei, mas até assumiu o reinado, meu irmão, quanta perseguição, Josué, ou aliás, José se tornou governador do Egito, mas até chegar lá, sofreu muito, ou quanto ele sofreu, foi para a cadeia, não é? acusado injustamente, e tantas e tantas coisas aconteceu, a própria vida de Abraão, a vida de Jacó, a vida de Isaac, todos esses homens, que são exemplos de fé, no novo testamento, o apóstolo Paulo, quanto nos sofreu? Pedro, e tantos heróis da fé, oh aleluia, isso nos leva, a perceber, que o processo, é muito importante, nas nossas vidas, às vezes, mais importante, do que o próprio, resultado, porque é no processo, que o Senhor, molda o caráter do homem, oh aleluia, é no processo, nas intensas dificuldades, que o Senhor, vai trabalhando o nosso caráter, vai provando, a nossa fidelidade, e nos ensinando, que é só, através da confiança, que nós alcançamos, a vitória, oh aleluia, é no processo, que Ele vai nos testando, que Ele vai nos moldando, e que vai nos ensinando, a viver, conforme a sua vontade, oh aleluia, e Ele vai mexendo, a matéria prima, não é? muitas vezes, começa a doer, oh aleluia, porque às vezes, a matéria está tão ruim, que o fogo, tem que ser muito quente, para purificar, oh aleluia, e Ele vai aquecendo, a fornalha, vai aquecendo, vai aquecendo, e as impurezas, começam a cair, as impurezas, começam, não é? a sair, e a matéria prima, vai ficando boa, oh aleluia, e aí Ele vai trabalhando, e aquele vaso, feio, vai começando, a se tornar, uma obra de arte, porque o escultor, é o melhor de todos, e sabe, trabalhar com perfeição, oh aleluia, mas o processo, é doloroso, muitas vezes, aleluia, muitas vezes, e entender, o processo de Deus, nas nossas vidas, não é fácil, é muito fácil, compreender, quando a gente está de fora, ah Deus está trabalhando, Deus está fazendo, vamos orar, agora quem vive, quem passa pelo processo, é que sabe, o quanto que é doloroso, o quanto dói, oh aleluia, mas quando a vitória vem, olha, aquela dor do processo, é apagada, e o nome do Senhor, é exaltado, é uma alegria, tão grande, não é? Alegria invade o coração, e as pessoas olham, porque passou por uma dificuldade, tão terrível, há pouco tempo, e agora está aí, exalando felicidade, olha para o semblante da pessoa, e já vê algo diferente, é o que? É o brilho do Espírito Santo, oh aleluia, então nós temos que aprender, a viver com isso, meus irmãos, temos que aprender, e saber que está importante, se esses homens passaram, nós não somos diferentes deles, não, nós vamos passar também, cada um, a sua maneira, por quê? as pessoas são diferentes, e o Senhor sabe, como tratar, o processo, na vida do Rogério, é diferente, não é? na vida do Luciano, e de outros irmãos, cada um, tem, uma peculiaridade, que Deus contempla, e vai lidar, com essa peculiaridade, com essa característica, diferenciada, diferenciada, através, de um processo próprio, porque, os resultados, são diferentes, a matéria-prima, é diferente, o resultado, vai ser diferente, mas, é um resultado, que vem, para que a glória, do Senhor, seja manifesta, e é isso, que nós temos, que estar, atentos, e, lutarmos, a cada dia, para que, as dificuldades, deste mundo, não venham, impedir, o nosso crescimento, contínuo, na presença, do Senhor, ou glória a Deus, é muito difícil, muitas vezes, assistindo o noticiário, é só notícia ruim, roubo, morte, disputa, poder, intriga, corrupção, ora, mas o Senhor, vai derramar, o seu poder, e aqueles, que estiverem, dispostos, vão poder, experimentar, de algo, excepcional, oh, aleluia, mesmo, diante, de toda, a podridão, em que o mundo, está imerso, a glória, do Senhor, é maior, do que tudo isso, e ela, vai poder, destacar, aqueles, que são fiéis, que são valorosos, que tem suportado, as pelejas, da vida, e seguido, firme, constante, glorificando, calado, às vezes, chorando, no seu íntimo, mas sabendo, que o Senhor, Deus, está presente, oh, aleluia, as dificuldades, vão ser soterradas, as águas do mar, vão vir sobre ela, e você, vai sair ileso, porque o Senhor, vai estar contigo, oh, aleluia, as muralhas, que estão impedindo, que você alcance, a sua benção, quando você, glorificar, e exaltar, ao Senhor, elas, vão cair, por terra, como se fossem, de farinha, porque o poder, de Deus, meus irmãos, não tem limite, aleluia, glórias, a Deus, está difícil, está complicado, está acabando o ano, mas o Senhor, esteve conosco, oh, aleluia, o Senhor, tem nos fortificado, o Senhor, tem dado, a sua benção, para todos, aquele, que nele creem, aleluia, são bençãos, irmãos, nós temos presenciado, e as vezes, nós estamos, tão mal acostumados, que o Senhor, vai nos abençoando, e a gente nem percebe, nem percebe, as coisas, não é, as vezes, quando é coisa, muito grande, é difícil, mas as vezes, uma benção pequena, e a benção preventiva, não é, quantos de nós, somos, o Senhor, entra com o livramento, antes da luta acontecer, porque, o anjo do Senhor, está pelejando, por nós, Ele está indo, na nossa frente, e nós, permanecendo, nessa postura, de humildade, reconhecendo, o processo, e sabendo, que o produto, dele, será para a exaltação, do nome, do Senhor, a coisa, vai correr bem, ou aleluia, então, amado irmão, se o ano, de 2013, foi o ano, do teu processo, saiba, que 2014, pode ser, o ano, do teu resultado, ou aleluia, e o resultado, é a bênção, que você tanto pede, aleluia, não é, pode ser, que foi difícil, foi complicado, mas, era o Senhor, trabalhando, testando, a tua fidelidade, e você foi, na tua humildade, sofrendo, calado, não é, às vezes, pedindo socorro, e os irmãos, te ajudando, em oração, o ano que vem, pode ser, o ano, da tua vitória, você vai chegar aqui, oh irmão, passei pelo processo, mas o Senhor, me deu a vitória, oh aleluia, e a glória, do Senhor, está presente, na minha vida, amém, temos que perceber isso, e acreditar, pode ser, que não seja, em 2014, que seja, em 2015, 2016, ora irmãos, o tempo, não é nosso, a Bíblia fala, que há tempo, para todas as coisas, agora, quem controla, o tempo, não sou eu, não é o pastor Daniel, não é, muitas vezes, tenho certeza, que o pastor, tem, tem, essa convicção, esse desejo, que as coisas, se resolvam, instantaneamente, não é por falta, de fé, não, não é, que vou orar, e vai acontecer, porque muitas vezes, o processo, é mais intenso, é mais prolongado, e quem domina o processo, o início, e o fim, meus irmãos, não somos nós, é o Senhor, e nós temos, que estar ciente disso, sabermos esperar o tempo, confiarmos, que Ele está no controle, e nos colocarmos, na posição, servo, servo, não reclama, servo, executa, o que o Senhor faz, o que o Senhor mandou, não é, e nós executando, cumprindo a caminhada, Ele entrará, na luta, ao nosso favor, aqui, nesta passagem, no capítulo 14, nos seguintes, mostra de muito claro, o Senhor, mostra muito claro, que o Senhor, sempre esteve pelejando, só que uma coisa, cabia ao povo, o Senhor não fez por eles, que era o quê? Caminhar, a caminhada é minha, a caminhada é tua, não é, é eu que tenho, que me dispor, a avançar, colocar em frente, e não olhar para trás, ter o Senhor, como o Norte, não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, e seguir caminhando, porque a minha meta, é a Canaã Celestial, pode demorar 10 anos, 30, 40, 50, ou toda a vida terrena, mas um dia eu sei, que se não for, no arrebatamento da igreja, ou for pela morte física, a minha Canaã chegará, assim como a Canaã, de cada um dos irmãos, e nós poderemos juntos, lá no céu, glorificarmos, e aí sim, glória, 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 aleluia, glória, glória, osanas, osanas, osanas ao Senhor das Alturas, ou aleluia, aí não vai ter mais processo, aí é só glória, só alegria, não é, porque lá os corpos já serão perfeitos, lá não há mais as nossas falhas, lá não haverá mais, todas essas questões, que impedem, a nossa comunhão com Deus, aqui nós temos essas dificuldades, e vamos superando, a cada dia, mais um dia, tudo isso acabará, e o Senhor Deus, estará conosco, não é, numa morada nova, especial, toda adequada, para que nós possamos, continuamente, estarmos na presença do Senhor, louvando, e engrandecendo o nome dele, amém, que os irmãos, continuem orando pela minha família, e eu vou estar sempre orando, pelos irmãos também, para que nós possamos juntos, nesta caminhada, auxiliar uns, nos processos de dificuldade dos outros, para que, todos juntos, venhamos a conseguir, o resultado maior, que é a nossa salvação, amém, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.